E aí E aí E aí E aí Olha lá, fartou 15 pra me matar ele E aí Eu não tinha 12 E aí É, foi eu, eu dei um tiro de sniper, eu tenho 150 Bele E aí 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 Vou curtir no rosa norte Te levar comigo Te levar comigo Te levar comigo Meio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto